Mãe e filha foram agredidas dentro da própria casa no bairro Redenção, em Vitória. Para manter a segurança de mãe e filha, nós não vamos identificar o local do crime, a casa delas. Mas o que aconteceu foi o seguinte, a polícia militar foi acionada pela mãe, uma mulher de 46 anos, que pediu ajuda por estar sendo agredida pelo ex-companheiro. Quando os militares chegaram no local, chegaram na residência, essa mulher contou que o ex-marido invadiu a casa e começou a agredi-la. E no meio dessas agressões, ele teria apertado o pescoço dela. A filha da mulher, que é uma adolescente de 14 anos, ao ver a situação, ao ver a mãe sendo agredida, o que ela fez, gente? Entrou no meio dessa discussão, tentou ali defender, salvar a vida da mãe. A mulher disse que, nesse momento, o agressor pegou uma cadeira e deu uma cadeirada na menor, acertou a adolescente. Pegou depois a mesma cadeira que tinha agredido a menina e também acertou a mulher. O suspeito, que tem 67 anos, foi encontrado pelos PMs logo depois do crime. Ao ser questionado pelos PMs, o agressor disse que não havia cometido crime algum. Negou ter agredido mãe e filha, só que diante das evidências, gente, a versão dele não colou. O suspeito foi levado para o plantão especializado da mulher, em Vitória. O suspeito foi autuado em flagrante por injúria, ameaça e lesão corporal. O suspeito foi levado para o plantão especializado da mulher, ameaça e associação, 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 ameaça e associação.